Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? Vou dar uma diquinha aqui, bem rápida, a respeito do quê? A respeito da evolução histórica disso que nós chamamos de direitos humanos, tá ok? Inclusive, você vai ver que a concepção que temos hoje de direitos humanos, ela é uma concepção posterior ao ano de 1945. 1945. É uma concepção posterior àquilo que nós chamamos de Segunda Guerra Mundial. Por qual motivo? Porque a Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945, ela vai marcar grandes atrocidades da história mundial, como, por exemplo, o Holocausto, como, por exemplo, o desfecho marcado pelas bombas atômicas de agosto de 1945, lançado sobre a cidade japonesa de Hiroshima e Nagasaki. Lembre-se que, para muitos historiadores, o que é que nós temos? A Segunda Guerra Mundial como uma continuação daquilo que nós chamamos de Primeira Guerra Mundial. E essa Primeira Guerra Mundial, que vai do ano de 1914 ao ano de 1918, ela vai ter, principalmente com os tratados posteriores a ela, principalmente após o ano de 1919, a criação de alguns organismos que são considerados precedentes históricos, para isso que nós chamamos de direitos humanos, essa concepção que temos hoje. E quais são esses precedentes? Um exemplo, a Liga ou Sociedade das Nações, que, inclusive, para muitos é uma espécie de antecessor do que a Organização das Nações Unidas. E outra, a Organização Internacional, está linda essa letra, né? Vou apagar aqui para ajudar você. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT. E o Tomás me diz uma coisa, eu já ouvi falar, inclusive, que antes de nós falarmos em direitos humanos, por quê? Porque nós vamos falar mais fortemente dessa concepção que nós temos hoje de direitos humanos após 1945, por conta da criação da Organização das Nações Unidas. E o quanto é essa criação oficialmente falando? 24 de outubro, 24 de outubro do ano de 1945, portanto, pós Segunda Guerra Mundial. Você vai ver que o fruto dessa Organização das Nações Unidas, em termos de preservação dos direitos humanos, vai estar presente aonde? Vai estar presente na Resolução 217, certo? Da Assembleia Geral da ONU. Porque essa Resolução 217, ela faz referência a quê? Ela faz referência à Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento, referência, inclusive, a nossa Constituição Federal de 1988 bebe muito dessa fonte. Nilton, mas vem cá. Quando a gente fala de direitos humanos, será que tem algum precedente, assim, que mereça todo o meu respeito? Que mereça o meu estudo, para que eu não possa errar? Claro, meu amigo. Antes de falarmos de direitos humanos, nós falávamos também do tal do direito humanitário. Esse direito humanitário, ele precede essa concepção mais contemporânea de direitos humanos, principalmente porque diz respeito a conferências do ano de 1864, primeiras conferências de Genebra. E você vai ver que esse direito humanitário, ele se difere dos direitos humanos, por quê? Ele tutelará esses direitos básicos à dignidade e à vida, em momentos específicos, ou seja, em situações de conflitos, sejam conflitos internos, conflitos internacionais ou conflitos mistos. Inclusive, você vai entender. Aí você imagina, e o que será que eu preciso entender tudo isso aqui para que eu possa saber o que é que eu posso representar, como é que pode ser representado os direitos humanos para mim? Sim, sabe por quê? Porque é através dessa evolução histórica dos direitos humanos que você entende parte de suas características, que você entende parte de suas dimensões e que você entende por que deve se livrar de parte dos seus preconceitos. Lembre, direitos humanos não são necessariamente direitos daqueles que estão em situação de cárcere. Os direitos humanos preservam a mim, a você e a qualquer outro que, porventura, se encontre nessa situação, a situação de ser um ser humano. Tá ok, pessoal? Até a nossa próxima dica. Tudo de bom. Espero que tenha dado certo. Estude e me chamo para o churrasco. Valeu! Tchau!